Fala aí galera, tudo bom? Beleza? Primeiramente eu queria agradecer a Lully por ter me convidado a participar desse grande evento. Se não me engano acho que é o quarto ano já que eu palestro aqui pra vocês. Pessoal aí, alguém já me conhece? Já me viu em algum lugar? Já me conhece? Quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rafael, o pessoal me conhece hoje como Rafa Leixo, que é meu sobrenome. Eu sou adestrador, trabalho com comportamento canino também, tenho uma especialização em faro. Beleza? Sou fundador dessa empresa que vocês estão vendo aqui na minha camiseta, que é a Dog Lion. Hoje eu atendo simplesmente e somente grandes turmas, não faço mais atendimentos presenciais focados em um único cão. Por quê? Quando a gente faz um atendimento presencial, vocês vão entender o porquê dessa mudança. Quando a gente faz um atendimento presencial único, a gente passa tanta coisa que a pessoa não consegue aplicar. Existem estudos que provam. Quando vocês saem do lugar sabendo de mais de três coisas, as pessoas não dão conta de aplicar tudo. Quando a gente faz um geral, a pessoa absorve só o que ela realmente precisa. Além disso, eu sou criador desse programa que se chama Manual do Cão Ideal. Não sei se vocês já ouviram falar de um programa que se chama Radar Pet. É um programa que está na Net Deal. São dez episódios onde a gente busca cães desaparecidos usando o faro de cães. Eu sou um dos condutores desse programa. Faço a condução do cachorro que se chama Google. A gente tem um currículo aí de mais de cem cães encontrados usando o Google, o nariz dele. Tá bom? Eu sou integrante da Unidade Canove. O pessoal, quando pensa em Unidade Canove, já fala Ai, meu Deus do céu, a Unidade Canove vai maltratar os cachorros. Não. A gente ensina os cães a procurarem algo que a gente quer, seja ela o que for, chocolate. Não sei. Pode ser o que for. E a gente dá uma grande recompensa para esse cão. Então, ele está tendo... Isso aqui conecta muito com a palestra que a Lula pediu para eu programar para vocês, que é uma palestra sobre gasto de energia. A gente vai utilizar duas coisas fazendo um trabalho que a Unidade Canove me deu essa margem, que é a especialização em faros, em cães de faro, que é Mental, a gente utiliza a cabeça do cachorro e utiliza o físico. Então, o cachorro tem um gasto de energia duplo. E por uma recompensa, seja ela a recompensa a qual ele queira. Tem cachorro que ama bolinha, tem cachorro que ama brinquedo, tem cachorro que ama comida. E o Google, o simples fato dele estar com você, você dá um abraço nele, morder a orelha dele, ele já te ama. Então, ele não precisa de um nem do outro, o simples fato de estar junto, ele está com você. Tem cães que necessitam de alimento, tem que ser comida. E aí a gente dá o que ele quer. Tem cachorro que gosta mais do brinquedo, a gente dá o que ele quer. Se o cachorro não tanto faz a comida ou o brinquedo, a gente vai no carinho. E aí entra a nossa relação com o cão. Eu sou totalmente contra técnicas aversivas e aí eu vou falar para vocês algumas delas, para vocês identificarem o que são técnicas aversivas. Já ouviram falar? Levanta a mão, por favor. Já ouviram falar em latinha de moeda? Quando seu cachorro late, você chacoalha? Tá, eu não uso isso, minha metodologia não é a favor disso. Já ouviram falar em borrifador de água? Tá, eu também não uso isso, não acredito que isso seja uma coisa que solucione. É sempre algo que é muito paliativo. Naquele momento, naquele horário, pode ser que resolva. Depois, o cachorro vai se acostumar tanto com o barulho, quanto com o spray de água. Um outro grande problema que pode acontecer. O cachorro pode ter medo do barulho e aí você vai ter um problema desse cachorro lá no réveillon. Lembra? Você falou que ele tem que ter medo daquele barulho. E aí você vai ter um problema no réveillon. Nossa, Rafa, meu cachorro tem medo dos fogos. Você já falou para ele que ele tem que ter medo de fogos? Ou de barulho, ou de latinha, ou de moto, ou de carro. Tudo isso entra no barulho. Aí você vai levar seu cachorro e tomar banho no pet. Só que antes, você já puniu ele. Você já fez uma punição nele com uma garrafinha de... Sempre que ele vê aquele negócio, ele já tem medo. Aí vai tomar banho. Rafa, meu cachorro não gosta do pet porque tem água e quando cai água... Claro, você já falou para ele que aquilo dói. Então, eu sou contra todos esses tipos de técnicas aplicadas, tá? A vida das pessoas é sempre muito melhor quando elas têm um cão. Se for mentira para alguém aqui, gente... Acho que a vida de todo mundo é transformada quando a gente... Não só isso, tá? Mas eu acredito muito nessa grande transformação quando o cachorro chega na nossa casa. Se você não tem um cachorro e quer sentir essa transformação, está no lugar certo. Aqui, amigos de São Francisco aí, com os filhotinhos, com cães vira-latas aí para a gente praticar a adoção. Tá bom? Então, por acreditar totalmente nisso, tem o propósito de ensinar pessoas a se relacionarem melhor com os seus cães. Então, a metodologia utilizada... Pode passar. A metodologia utilizada que eu uso hoje não é ensinar o cachorro. É ensinar você para você ensinar o seu cachorro. A gente tem um looping muito grande e as coisas acontecem muito mais rápidas quando isso acontece. O cachorro aprende muito mais rápido. Por quê? Vamos lá. Antes, quando eu fazia atendimentos, que eu ia na casa da pessoa e a pessoa... A Luli falou um pouquinho disso, quem estava na palestra anterior, da questão da terceirização. O que a pessoa fala? Não, ele vai ensinar, depois ele vai me dar o passo a passo e eu vou fazer. O cachorro entende comigo, ele entende o que ele tem que fazer comigo e aí depois você tem que reensinar para ele entender com você. Então, isso você tem um delay muito grande. Quando você já sabe o que tem que fazer e você ensina o seu cachorro, as coisas mudam. Então, por isso o processo hoje de treino é ensinar pessoas para que elas saibam ensinar os próprios cães. Para quê? Para que o processo seja mais rápido. Quanto mais rápido o seu cachorro aprender, mais ele te obedece, mais ele fica com você, mais ele gosta de você, mais ele tem prazer em você e não em mim. Muitos cães gostavam muito mais de mim do que do próprio dono. Isso para mim não era legal. Então, vamos lá. Gente, a nossa palestra de hoje é gasto de energia. Foi o que eu preparei para vocês e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem acha que gasto... Falem para mim, o que vocês acham que é gasto de energia para os cães de vocês? Alguém? Exercício. Que tipo de exercício? Então, eu tenho que fazer essa pergunta para você. Eu, mas eu, cachorro, estou visível para ele achar, para eu deixar ele sozinho, eu pego ele para mim. E aí ele não toma tudo, porque ele é muito percoço, porque ele não tem um conselheiro, ele não faz a mão. Então, o que eu faço? Eu jogo o brinqueiro para ele, faço ele morrer, 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 ele não me devolve. Aí eu compro aquele tipo de... Aí você faz uma troca. Isso é um exercício. Então, mas se ele não me... Se eu não ter o brinqueiro, ele não me dá. Isso aí. É um exercício que eu faço, né? Exatamente, exatamente. É esse exercício que eu faço. Mas isso é um exercício. Uma outra coisa que está muito ligada a gasto de energia que vem direto na cabeça das pessoas é... Passear. E não somente isso vai ser suficiente para o seu cachorro. E se você não passeia... Eu já vi o pessoal fazendo uma careta lá atrás, Tio. Se você não passeia, coloquem isso na rotina de vocês. É essencial, tá? E toda a base que eu estou falando para vocês é uma base de dois tipos de estudos. Estudos etológicos, que é o cão no seu ambiente natural, no seu habitat natural, que é o estudo da etologia. E o estudo do behaviorismo, que é o cão dentro de um laboratório. São dois tipos de estudos e aí a gente faz uma mescla para ter a melhor qualidade de vida para o cachorro, tá? Então, falando em gasto de energia, eu posso falar para vocês que existem dois tipos de gasto de energia. Um é o físico, que foi o que você falou, e que foi o que todo mundo pensou. Passear. Exatamente. Mas não necessariamente o físico supre a necessidade de gasto de energia de um cachorro. Depende do cachorro. Se você tem um cachorro que precisa de um gasto de energia muito grande, é impossível para a gente dar um gasto de energia físico para esse cão. Qual é o outro gasto de energia? Mental. Quando a gente trabalha a mente do cachorro, ele também se cansa. Vamos pegar uma analogia fácil aqui. Se você sentar, sei lá, advogado, médico, dentista, não sei quem são vocês, muito prazer. Mas se vocês sentarem para estudar sobre o trabalho de vocês, sobre alguma coisa, já se sentiram levantando? Nossa, estou quebrado. É a mesma situação com o cachorro quando a gente põe ele para trabalhar a cabeça. Para pensar o que ele tem que fazer para ele ganhar. Lembra lá da unidade canóvel, o foco, tal, não sei o que, do faro? Exatamente. Amigo, o que você tem que fazer para você ganhar o que você quer? Encontra para mim o que você tem, o que você gosta, e eu te dou. Ou aquilo que vai te gerar uma recompensa. Então, ele tem que usar a cabeça e automaticamente usar o corpo. São duas coisas para a gente gerar gasto de energia. Além disso, o gasto de energia físico, tá? A gente sempre fica focado em duas coisas. Nós, brasileiros, somos muito ligados em resolução. Vamos viver e a hora que o pneu furar, a gente para e troca. Não. Se a gente cuidar da prevenção, fazer um check-up. Opa, peraí, está tudo certo com o meu carro aqui? Está tudo certo aqui? Trocou a vela? Fez o óleo? Botou uma boa gasolina? A gente pensa na prevenção, a gente tem menos problemas. Quando a gente não tem problemas, a gente não se liga na resolução. Isso entra muito numa questão de bronca. Quanto mais o cachorro é ensinado, mais ele ganha. Menos você dá bronca. Quanto mais bronca você dá, quer dizer que o seu cachorro não tem ensino. E logo, você só está pensando na resolução. Como que eu vou resolver? Dando bronca. Se você pensa num processo de ensino, que é uma prevenção, O que você faz? Você ensina o cachorro. Logo, ele vai ficar buscando sempre algo que vai agradar a você. E quando ele agrada a você, ele gera um reforço positivo. Ah, então peraí. Se eu sentar, ele me dá? Estou sentado. Ok? Então, diferente do senta, senta, senta. Isso é resolução, não é a prevenção. Quanto mais a gente previne, menos a gente tem que resolver. E aí, pensando nisso, o nosso ciclo aqui do comportamento inadequado. O que são comportamentos inadequados para vocês, galera? Falem aí para mim, por favor. Só para ver se vocês têm a mesma cabeça que todos os meus outros alunos. Xixi fora do lugar. Latidos é um comportamento inadequado para vocês? É um comportamento inadequado até certo ponto. Tem gente que gosta. Se eu moro numa casa e eu preciso de um cão de alarde, nada de errado o meu cachorro latir. Se eu estou aqui dentro, pô, acho que aqui dentro acaba sendo um comportamento inadequado. Excesso de pulos? Comportamento inadequado. Excesso de mordidas? Mordidas, brincadeiras de mordida, comportamento inadequado. Cachorro, e aí a gente tem que pensar numa coisa. O cachorro, ele morde. A brincadeira do cachorro não é xadrez, boneca. É morder. A gente só vai mudar esse tipo de brincadeira que a mordida não é na gente. É no objeto, é no brinquedo. E quando o seu cachorro destruir o brinquedo dele, fiquem felizes. Não fiquem bravos. Caramba, comprei ontem, você já destruiu. Ele amou aquilo. Compra outro, que ele gostou muito daquilo. Ou então faz igual os meus. Os meus brinquedos se chamam todos front stand. São todos remendados, costurados. Fala aí, todo dia a gente tem que costurar alguma coisa nova. E façam rotina nos brinquedos. Não deixem os brinquedos à vontade sempre. Façam uma troca, tá? Na minha casa são trocas semanais. Geralmente todos os domingos são as trocas na minha casa. Mas para os meus alunos, eu tenho alunos que precisam que façam diários. Então eles têm cinco por dia. Três por dia. Depende de cada cachorro, tá? E aí, galera, o negócio é o seguinte. Quando a gente vai falar, vamos entrar nessa parada aqui toda, vou montar o quebra-cabeça para vocês. Quando a gente fala sobre perfil pessoal e perfil canino, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Para quem já tem cachorro, a gente vai descobrir o perfil pessoal e o perfil canino. Para quem não tem, fica mais fácil de entrar nesse processo de prevenção contra os comportamentos inadequados. No gasto de energia, vocês vão entrar no ciclo mais fácil, tá? Mas para quem não sabe, o negócio é o seguinte. Perfil pessoal. Nós temos pessoas extremamente ativas. Eu. Muito ativo. Tipo assim, eu estou aqui e se eu pudesse eu estava numa bike falando com vocês. Eu sou muito ativo. Nós temos pessoas que eu falo que a galera do Netflix prefere uma TV do que a prática de um esporte. E a gente tem o meio termo, que é aquela pessoa que faz o esporte, gosta, mas também curte o Netflix. Quando a gente pensa nisso, definido isso, a gente vai em busca do perfil do nosso cão. E às vezes nem sempre o perfil do cão que vocês têm hoje é compatível com o perfil de vocês. E se não for compatível, não tentem mudar o cão de vocês. Mudem vocês. É mais fácil vocês mudarem do que o cão de vocês. Se você tem um cão que é o perfil prática de esporte, cara, entrem na prática de esporte com os cães de vocês. Como eu falei lá no começo, às vezes é muito difícil a gente dar um gasto de energia efetivo. Muito, muito difícil. Então, vocês vão buscar coisas ligadas a enriquecimento ambiental, que é comida dentro do potinho, comida no lugar difícil, esconde a comida, gelo, bastante gelo para quem mora em casa. Sim, são ótimos. Ajuda bastante. O grande problema desses brinquedos, não tem problema nenhum, são brinquedos ótimos, principalmente os da Pet Games. Eu adoro todos os brinquedos da Pet Games. E os meus cães também. Uma coisa é o seguinte, a hora que ficou fácil, que ela descobriu, que eles descobriram, acabou. Tipo, perdeu a graça. Porque aí ficou fácil. Exatamente. Por isso que os brinquedos da Pet Games, eles têm os mais difíceis. Mas, gente, usem a cabeça de vocês para fazer esse tipo de brinquedo. Cara, o meu cachorro, os meus cães amam garrafa Pet com ração dentro e a tampa aberta. É um baita gasto de energia, tanto físico quanto mental. E isso faz com que o meu cão fique mais tranquilo. Uma outra coisa que eu falo muito é o seguinte, comida nunca disponível. Se o seu cachorro tem comida disponível, ele não tem porquê te obedecer, falar com você. Ele tem lá o que ele mais precisa, baseado em estudos sobre etologia. Se eu tenho comida, eu preciso caçar? Não. Se eu tenho comida, eu preciso me deslocar? Não. Se eu tenho comida, eu preciso fazer alguma coisa? Não. Estou aqui, cara. Minha comida está no prato. Se vocês têm comida na mesa, vocês não trabalham. Tem comida na mesa todo mês? Não trabalha, cara. Quando eu falo comida, tipo, conta está paga? Conta está paga, você não trabalha. Faz sentido trabalhar se a conta está paga? Não faz sentido. Beleza? Então, dificultem a alimentação dos cães de vocês. E quando eu falo dificultem, não é você botar em cima do monte Everest. Não. Vai de facinho e aí é o que a gente estava conversando. Do facinho, vai aumentando, vai dificultando. Isso vai dando gasto de energia, tanto físico quanto mental. E aqui, gente, lembra do perfil? Então, a gente falou do primeiro perfil, que é o perfil ativão. Se você tem um cão extremamente ativo, recomendação do Rafa. Pelo menos uma atividade física, um passeio, um gasto de energia com essa bolinha dentro de casa, jogar a bolinha, fazer o cachorro trazer. E um outro gasto de energia mental. O que que entra em gasto de energia mental? Brincadeiras com que o cachorro tenha que usar a sua cabeça. Então, a gente pode chamar de... A gente tem os enriquecimentos ambientais. Treinamento. Senta, deita, junto, fica. Isso dá um gasto de energia mental para o seu cachorro. Tá? Uma outra coisa que vocês podem fazer muito, que ajuda muito com gasto de energia, é usar as técnicas de resolução comportamental. Fazer o cachorro pensar sem ficar pedindo. Como a gente está aqui no evento, não dá muito para fazer. Mas dentro de casa, façam o seguinte. Peguem o pote de comida dos cachorros de vocês. Isso é um básico, tá? Peguem o pote de comida dos cachorros de vocês. Se os cachorros estiverem afim daquilo. Se não estiverem afim daquilo, já nem começa. O seu cachorro, você vai andar com aquele pote por alguns minutos. Ele expôs um comportamento que para você é um comportamento legal. Sentou, deitou, sei lá, ficou com as quatro patas no chão, subiu no sofá. Às vezes é o comportamento que você está querendo. Você expõe a comida para ele. Isso é o básico. Você fez o seu cachorro pensar. É como se fosse, pensem numa máquina que sai dinheiro. Aquelas máquinas de jogatina. Você bota ficha e roleta. Você fica lá esperando. Se sair três espadas, sei lá, cai dinheiro. Então o seu cachorro está aqui. O que eu tenho que fazer? Será que se eu sentar, ele me dá? Aí ele vai ofertar o senta para você. Sem pedir, tá? Quando você pede, você não faz o cachorro trabalhar a cabeça. Ainda mais se ele sabe o que ele tem que fazer. Sem pedir. Sentou, você... Isso, cara, muito bom. A evolução do negócio. Deitou. Então ele sentou, você não dá. Aí você vai evoluir. Vai ficar mais difícil. Qual que é a evolução? Vamos falar que o deitar é uma evolução muito grande. Mas o sentou de frente é uma evolução fácil. O outro. Sentou do lado. Sentou do lado. Ah, isso, cara. Mereceu. Então você vai fazer o cachorro pensar. Então a gente vai entrar nesse perfil. Aí vamos descer. O meio termo. Gente, o meio termo. Ainda precisa do passeio. Do gasto de energia físico. E ainda precisa do gasto de energia mental. E o cachorro Netflix. Geralmente os cães mais Netflix são os menores. São mais delicados. Tamanho de pata. Tamanho de focinho. Tudo isso influencia. Então, precisa de um gasto de energia físico? Precisa. Então, o passeio. Não precisa ser um passeio igual eu faço com a Scully. Sei lá. Seis quilômetros. Depois vocês vão ver a foto da correr seis quilômetros. Não precisa ser um passeio assim. Você pode dar um passeio melhor. Sei lá. Uma volta num parque. Ou um bom passeio na região. E volta no quarteirão não é passeio. Volta no quarteirão é levar o cachorro pra fazer xixi. Que fique bem claro. Volta no quarteirão não é passeio. Existe uma grande diferença entre um bom passeio e um passeio meia boca. Quando a gente tá em uma esteira, pensa numa esteira. Subimos na esteira e a gente vai lá praticar meia hora de exercício. A hora que a gente sai, a gente sai cansado. Porque você tá lá. Foi uma caminhada efetiva. Você vai lá botar seu nível de correr, de andar e etc. Agora, essa meia hora a gente vai botar dentro de um shopping. Aonde? Vocês são cachorro. param numa árvore, cheiram uma roda, vão ali, vão acolá. Dentro do shopping, toma um sorvete, entra numa loja, vê um biquíni, passa, vê um perfume, não sei o que. Meia hora. Você teve gasto de energia? Você chega em casa de bula. Isso não foi um gasto de energia efetivo. Beleza? Então, pensou nisso. Mesmo os cães pequenos. Muito cuidado com os cães pequenos braxefálicos. O que são os braxefálicos? Focinho achatado. Muito cuidado. Não pode ficar muito exposto ao sol. Não pode passear, fazer atividade física em momentos de muito calor. E, gente, horário de caminhar com o cachorro é, sei lá, de manhã até o sol torrar. Então, até umas 10 e meia, 11 horas. Mas, dependendo do sol, tipo assim, você pegar um verão, 11 horas, 40 graus, não dá. E depois das 3, 4 horas da tarde. Beleza? Principalmente para esses cães pequenos. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente pega esse perfil pessoal, perfil canino, junta isso e entende como vai funcionar, a gente está trabalhando uma prevenção. E essa prevenção dos comportamentos inadequados. Se eu falar para vocês que a maioria dos comportamentos inadequados dos cães está ligado à falta de gasto de energia, vocês vão acreditar? Então, latidos, pulos, destruição, está tudo ligado à falta de gasto de energia. Xixi no lugar errado, não, porque o cachorro não tem banheiro, a gente precisa ensinar o cachorro aonde quer o banheiro dele, tá? Mas, xixi, destruição, latidos, destruição, excesso de pulos. Posso falar um outro? Que a galera confunde muito e aí tem duas vertentes, que é ansiedade de separação e hiperapego. Então, isso depende muito do que é uma coisa ou outra. A ansiedade de separação é quando a gente tira o cão da família, do cão, e hiperapego é quando a gente coloca aquela necessidade do cachorro estar 24 horas com a gente. Então, quando você gera esse hiperapego e você sai, o seu cão destrói sua porta, sua parede, sua cabeça, isso é tudo. Então, isso está ligado também a um gasto de energia. Então, quando a gente faz esse processo, o que a gente tem? A gente resolve, a gente previne o comportamento inadequado, a gente entra para o gasto de energia porque a gente não teve que fazer resolução e a gente fica nesse ciclo de compatibilidade. Então, ele está sempre, é sempre compatível. Sempre compatível. Sempre tem uma compatibilidade que é uma prevenção gera um cachorro sem problemas de comportamento que tem um bom gasto de energia. Às vezes, quando a gente, pessoal, entra nas turmas do Manual do Cão Ideal, Rafa, meu cachorro pula lá, titar, não sei o que, não sei o que. Como é que é o seu gasto de energia? Ah, o meu gasto de energia com o meu cachorro? Aí fica com vergonha. Tem ou não tem? Não tem. Começa a colocar. Colocou. Rafa, não acredito, cara. Uma semana de rotina de gasto de energia, o cachorro mudou. Sim, é uma necessidade do cão ter um gasto de energia. É uma necessidade gigante o cachorro ter um gasto de energia. Beleza? Só uma pergunta. Pode... Para fazer esse gasto de energia, quanto tempo, 10 horas... Depende muito de cada cachorro. Tem cachorro que precisa de um gasto de energia muito grande e tem cachorro que precisa de um gasto de energia menor. Vai depender muito do cachorro. Uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte. Pensem. Pensem sempre nos batimentos do cachorro. Então, entenda que aqui são os dois caninos de baixo e aqui é a língua do cachorro. Tá ok. Isso aqui é ok. Quando o seu cachorro perde, quando ele perde aqui, quando ele perde, vai para o lado e ele já não tem mais o controle sobre a língua, é porque ele já passou do ponto. Hora de parar. Depende muito do cachorro. Às vezes ele só vira, que nem a minha cachorra, ela vira. Quando ela está assim, ela vira. Se ela volta a cabeça, ela volta. Então, ela não perdeu o controle. Se ela levantar a cabeça, ela vira. Se não, não. Tá? Galera, esses aqui são quatro dos meus cães. A gente tem... Oito? Eles são os meus cães laboratório e mais os vira-latas. Que são, acho que, mais cinco ou seis. Então, beleza. Esses são os quatro dos meus cães e a gente tem os outros cães que são laboratórios. Eu preciso de vários cães para estudar o comportamento. Eu não lido com raças. Eu lido com cachorro. Então, eu preciso saber o perfil desse, o perfil desse, o perfil desse, o perfil desse, que às vezes esse cruzou com esse e deu um vira-lata. Se eu não sei a origem desse nem a origem desse, como é que eu vou lidar com o vira-lata? E nada de errado em ter... Entende? Eu preciso estudar todos para entender um. Ou para entender todos, na real. Tá? Então, o perfil desses meus cães extremamente atléticos e precisam de muito gasto de energia. Além de físico, mental. Só essa aqui que é mais de boa. O resto, todos os outros e esses dois são duas máquinas e ela é diferenciada. O pai dela é diferente, a mãe dela é diferente, eles são diferentes. Para quem assistiu o Rodar Pet, ela é filha do Barão. Ela é filha do Barão, que é o cachorro do Jorge. E o Jorge me deu de presente para eu fazer um estudo. Na verdade, ela ia ser um cão de busca, mas ela é tão de boa que eu falei, cara, não dá para colocar esse cachorro para fazer isso. Ela é muito de boa. Ela é tipo isso. Gente, beleza? Palestrinha de meia hora aí para vocês. Eu já passei um pouco aí do ponto. Agora a Anny vai entrar e vai falar um pouco mais para vocês. Se vocês quiserem, depois a gente vai dar uma rodada aí e tal, eu vou estar por aí. Se quiserem vir e bater um papo comigo, estão convidados, tá? Me sigam nas redes sociais e se quiser me mandar alguma pergunta mais direta, manda no e-mail que fica mais fácil para eu responder. Tem o cartão aqui também, então não se apeguem aí. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos